Gente, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rida, do PSDB, se reuniu na manhã de hoje com a ministra do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, Simone Tebbit. Eles comentaram sobre os principais investimentos a serem feitos no Estado e o governador garante o empenho da ministra em ajudar o Estado, principalmente em infraestrutura. Vamos ver. Ouvir as demandas de Mato Grosso do Sul em todas as áreas, estou levando as pastinhas para cumprir essa missão, coisas que algumas conseguiremos avançar ao longo deste ano, outras que são de médio prazo, que requerem mais tempo. Gostaria de reforçar especificamente que o governador Eduardo Rida e o seu secretariado fez demandas das mais diversas, mas gostaria de focar muito, olhando pela área social. A solicitação que nos fez muito em relação à questão de que continuem os investimentos na educação e na área da saúde, que é uma demanda reprimida dos municípios, de infraestrutura. Nós estamos aguardando anunciar um novo PAC e esse novo PAC vai mostrar o que vai ser no governo federal feito por investimento público, portanto orçamento, o que será a parceria público e privada com a iniciativa privada e o que serão as chamadas PPPs e aquilo que vai ser concessionado, ou seja, vai ser dado para a iniciativa privada mediante autorização e concessão. Quero só para encerrar colocar dois pontos. Um, o avanço que teremos com o arcabouço, que a gente chama de novo regime sustentável, que é fundamental, o dever de casa que estamos fazendo para dentro, cuidando das contas públicas. Ninguém pode gastar mais do que a recada. E, de outro lado, a reforma tributária. Essa que é a única bala que nós temos para fazer o Brasil voltar a crescer pela primeira vez. Por curto prazo, nós temos, como a ministra disse, uma definição por parte do governo federal em relação ao novo programa de investimento. E isso impacta diretamente nas decisões a serem tomadas em relação ao que a gente vem falando. As quatro grandes rodovias federais do Estado, estou me referindo ao 63, 262, 267 e a 419, que está em obra. Só agradecer também e deixar claro que a ministra tem colaborado muito com o Mato Grosso do Sul. Agradecer mais uma vez a presença dela aqui no Estado para essa agenda que foi coordenada para que a gente pudesse passar esses grandes temas. A ministra Simônica e o governo federal, repito, tem uma pasta de uma articulação muito transversal com diversas áreas de aplicação do orçamento federal. Muito importante, né, gente? Esse apoio da ministra, então, para trazer esses benefícios para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.